Olá, meu nome é Alice, sou docista e bíblica em UPQ, graduando em bacharelado em ciências biológicas e com o título do projeto, Morfologia é a similidade flutuante em girinhos associados em áreas impactadas pelo fogo na chapada diamantina. Minha orientadora é Flora Cão Junca e com o participante do projeto, Gabriel Santos Gonçalves. Então, decorrente da atividade humana, o Parque Nacional da Chapada Diamantina é uma área que vem sofrendo muito com a incidência do fogo, impactando no ecossistema, também causando estresse ambiental em muitas espécies. Essas perturbações ambientais causadas pelo fogo podem modificar o desenvolvimento natural de muitas espécies e também levando à extinção. De acordo com as estresse ambientais, é possível avaliar o impacto ambiental, sobretudo em espécies que são sensíveis às condições ambientais, como as lavas de anúnios. Então, para medir essas respostas biológicas, é utilizado a similidade flutuante, que é um parâmetro populacional que descreve as diferenças em um lado direito e esquerdo em animais com estruturas bilaterais de desenvolvimento ontogenético. Assim, o trabalho tem como objetivo verificar a ocorrência da similidade flutuante em populações desses indivíduos em áreas atualmente impactadas pelo fogo na Chapada Diamantina e também verificar quais medidas são mais suscetíveis a esse estresse ambiental. Foi escolhida girinos da espécie Sinax motivados. A espécie Sinax é uma espécie que é amplamente distribuída nessa área. Os girinos foram coletados nas datas de 21 de maio de 2019 a 23 de maio de 2019 em duas poças localizadas. Na Cachorra do 21, que é uma área que tem histórias de queimadas, e na Poça 2, que é a trilha da fumaça, que é uma área que não tem histórias de queimadas, a área de controle. Localizadas, não nos municípios de Lençóis e Palmeiras, no estado da Dapa, após a coleta, os girinos foram atrasionados e fixados em uma solução para o sul. Foram escolhidas 23 girinos para análise, de acordo com os estabelecidos por GOSMA. Na área proveniente de incêndio, 12 girinos, dos estados de 54 a 38, e na área de controle, 11 girinos, dos estados de 33 a 36. No nosso alócio, pertacimento e afetuante, foram feitas 5 medidas. Na área lateral e dorsal, o diâmetro do olho, o diâmetro da narina, distância do olho e narina, distância do olho a focinho, e distância narina a focinho, em uma escala de 2 milímetros. As imagens foram capturadas pelo programa de software e imagem J. Na verificação do tipo de assimetria, foi calculado o índice de assimetria proposto por Palmeiras, onde o D representa o valor do lado direito e o R representa o valor do lado esquerdo. A partir de um teste T univariado, foi testado se a assimetria conflutuante ou direcionava a luz de alfa menor que 0,5, ou iguais a 0,5, a assimetria observada foi direcional e descartada dos dados. Resultando em assimetria conflutuante, foram feitos o teste T, To sample e testamento Whitney, caso os pontos de dados não obedecessem ao normal. Com isso, os testes foram realizados no programa TEST e os outliers que foram verificados por varredura visual foram descartados da análise. De acordo com o índice de assimetria conflutuante, foi confirmada a assimetria conflutuante nas três medidas morfológicas das áreas de incêndio e sem incêndio, as medidas, o diâmetro do olho, a distância do olho por cima e narina por cima, porém, apesar de ser confirmada a assimetria conflutuante, não diferiu entre as populações. E nas áreas de queimadas, as medidas, diâmetro do olho na arena e distância do olho na arena, foram descartadas por apresentarem a assimetria direcional. Concluindo assim, que embora os gênios da espécie simetria conflutuante apresentarem a assimetria conflutuante, o histórico de queimadas do Parque Nacional da Chapada Diamantina não foi indicativo que influenciou a assimetria conflutuante nesses indivíduos. Embora, assim, há de se considerar que o trabalho se limitou apenas a duas coisas, e mais forças poderão dar confiabilidade ao trabalho. Essas são as referências do trabalho. Quero agradecer à CNPq, ao Museu de Zoologia da UFs, juntamente com o Laboratório de Divisão de Infibos e Répteis por ceder o espaço de trabalho. Agradecer à UFs e à PPPG e também à orientadora Flora por ter orientado na execução do trabalho. Olá, meu nome é Daniel Moura Lima, sou estudante de bacharelado em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Feira de Santana, trabalho sob orientação do professor Fred Brava, sou bolsista do CNPq, trabalho no Laboratório Sistemático de Insetos. Hoje, vou falar lá sobre o meu trabalho de iniciação científica, cujo título é Estudo Taxonômico de Epipsócite para o Brasil. Vamos entender o que é Epipsócite, que grupo é esse. Nada mais é do que uma subordem que está contida na ordem Pissocódea. Pissocódea é a união do grupo Fitiraptra, que inclui os piolhos de vida parasitária, de mamíferos e aves, e os Pissocóptera, que são os conhecidos como Corrodente, a Copia ognata, ou piolhos de cascas de árvores, ou piolhos da farinha em outros países. Aqui, eu mesmo costumo chamar de piolhos de vida livre. Diferenciam-se dos exemplares dos do grupo Fitiraptra por serem de vida livre, serem alados e serem caracterizados por um aparelho bucal chamado lacínia, onde eles costumam raspar a superfície em que se encontram para obter alimento. Para a realização desse trabalho, utilizamos micro alfinetes na ponta de palitos de churrascos, lâminas escavadas com álcool 70 para a dissecção do material. Para a montagem, utilizamos lâminas, bálsamo de Canadá e laminulas. A análise do material foi feita em estereomicroscópio óptico, ou lupa. As fotografias foram realizadas em uma lupa da Leica, acoplada a uma câmera, ligadas ao computador, com um programa de automontagem. Como resultados obtidos, tivemos atualização da lista de espécies para o Estado da Bahia, que antes da realização desse trabalho, eram listadas apenas 13 espécies, distribuídas em 3 famílias diferentes. Depois da realização desse trabalho, tivemos atualização para 20 espécies, distribuídas em 10 gêneros e 4 famílias diferentes. Distribuídas em 34 localidades em 13 municípios diferentes aqui do Estado da Bahia. Para a família Cladioopsócide, temos Cladioopsoccus distinctus. Para a família Dolabelopsócide, temos Dolabelopsoccus quitenatus e Dolabelopsoccus pectenatus. E para o gênero Istimopsoccus, a espécie Istimopsoccus radulatus. Para a família Pitiloneurid, temos para o gênero Brasineura, Brasineura calore e Brasineura morrense, que foram, inclusive, espécies descritas ao longo desse ano de bolsa. Temos também Brasineura diamantina, Brasineura jiboia, Brasineura troglofílica. Para o gênero Loneura, temos a espécie Loneura baiana. Para o gênero Pitiloneura, temos a espécie Pitiloneura baiana. E para o gênero Pitiloneuropsis, temos Pitiloneuropsis diamantina. Para o gênero Triplocânia, temos Triplocânia ariase, Triplocânia calore, Triplocânia manoele e quatro novas espécies que estão em processo de descrição e brevemente serão submetidas à publicação. Por fim, para a família Spurostigmátide, temos a espécie Spurostigma caatinga. Além de uma atualização de lista de espécies para o estado da Bahia, tivemos também a confecção de uma chave de identificação pictórica para facilitar a identificação das espécies. Bom, com isso, podemos concluir que o estudo da ordem se faz necessário, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, pois poucos se conhecem ainda sobre a distribuição, sobre a identificação desses exemplares, tendo em vista que de todos os municípios da Bahia, apenas 13 municípios foram visitados. Vimos também que houve um aumento de cerca de 54% no conhecimento sobre as espécies de Epipsoste aqui no estado da Bahia. Analisando esses resultados, percebemos que o estudo, mesmo que trazendo resultados, ainda precisa continuar sendo feito. Bom, é isso. Assim eu concluo a minha pré-presentação. Gostaria de agradecer ao CNPq, à equipe do Laboratório de Sistemática de Setos, ao professor Fred Bravo e ao professor doutor Alberto Moreira da Silva Neto, aos meus familiares e a todas as pessoas que me apoiaram nesse ano de bolsa. Muito obrigado. Até mais. Olá, me chamo Emily Mariani e darei início à minha apresentação de resumo do CEMIC 2020, que tem como título Modalidades de Pesca e Composição das Capturas de Budiões na APA das Ilhas de Tinhará e Boipeba, sob a orientação do professor Jorge Olavo. Bom, os Budiões são peixes característicos dos recifes de corais brasileiros e existem espécies que se encontram na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção e contam com o Plano de Recuperação Nacional e as portarias interministeriais que estabelecem normas de ordenamento pesqueiro para estas espécies. Mas ainda assim, há lacunas de informação biológica e a necessidade da sistematização de dados pesqueiros, em especial no estado da Bahia, que é um dos maiores produtores da pesca expiativista marinha no Brasil. Com isso, o presente estudo teve como objetivo caracterizar as capturas de budiões desembarcadas pela pesca artesanal na área de estudo e, mais especificamente, descrever as diferentes modalidades de pesca, analisar a variação da abundância relativa das espécies e analisar a composição específica das capturas e variação das proporções das diferentes espécies de budião em área de estudo, que foi a área de proteção ambiental das ilhas de Tinhara e Boipeba, localizada no baixo sul da Bahia. E os budiões que foram registrados em monitoramento pesqueiro foram identificados pelos nomes populares utilizados localmente. Os dados pretéritos de monitoramento pesqueiro foram retirados de bases de dados oficiais e de instituições parceiras do projeto Repensa Pesca. A minha análise de dados levou em conta a captura por unidade amostral, o mês e o ano dos registros de captura, a profundidade da captura e, para as pescarias por linha de mão, a quantidade de linhas, o número de anzóis e o tipo de risco utilizado. Os dados coletados foram do ano de 2005 ao ano de 2019 nas localidades da Gamboa, Morro de São Paulo, Garapuá e Boipeba, mas, a título de informação, eu trouxe também os dados da Ilha do Contrato e de Barra Grande, que também situam-se no baixo sul da Bahia. Bom, nessa tabela é possível observar a distribuição dos anos de pesca, a arte e o pescado para cada localidade. Percebe-se que a arte de linha de mão teve registro em todas as localidades e já a arte de mergulho teve registro apenas em Morro de São Paulo e em Garapuá. Nota-se também a presença de três espécies de budiões, que são o budião azul, o budião batata e o budião vermelho, além da categoria de pescado budião tratado de uma forma genérica. O budião tratado de uma forma genérica teve sua pesca por linha de mão com maior frequência no mês de fevereiro, média de CPU é de 10,42 kg por dia, média de profundidade de captura de 9,76 metros, o número de linhas variou de 1 a 6 linhas, o número de anzóis variou de 1 a 15 anzóis e as iscas mais utilizadas em ordem decrescente foram o sarará, o camarão e o caranguejo. Na sua pesca por mergulho, a maior frequência também foi no mês de fevereiro, com média de CPU é de 13,9 kg por dia e média de profundidade de captura de 8,6 metros. Para o budião azul, o registro foi apenas para a arte de mergulho e nota-se a sua importância na localidade de garapuá, onde o budião azul foi o pescado mais representativo em quantidade de quilos comparado a todos os outros pescados por mergulho, mas não deixou para trás também o budião batata e o budião vermelho que também encontram sinalista dos 16 pescados mais representativos nessa região. Para o budião azul, a maior frequência de pesca foi no mês de janeiro, a sua média de CPU foi de 30,38 kg por dia e a média da profundidade de captura de 20 metros. Por apresentar uma alta representatividade, eu trouxe esse gráfico que exemplifica muito bem como nos meses menos chuvosos do ano apresentam os picos de média de CPU e os meses que geralmente são mais chuvosos do ano e também são os de maior turbidez da água que inviabiliza a atividade de mergulho a CPU foi de zero. O budião batata em sua pesca por linha de mão teve maior frequência de pesca no mês de novembro, média de CPU é de 9,45 kg por dia e média de profundidade de captura de 6,55 metros. O número de linhas variou de 1 a 4 linhas, variação de 1 a 8 anzóis e as iscas mais utilizadas foram de camarão, sarará e a sardinha. Na sua pesca por mergulho a maior frequência foi no mês de janeiro com média de CPU é de 10,73 kg por dia e média de profundidade de captura de 10 metros. Já o budião vermelho teve registro também apenas para a arte de mergulho com maior frequência de pesca no mês de março, 11,20 kg por dia de média de CPU e média de profundidade de captura de 10 metros. Com isso, eu concluo a minha apresentação com as informações das 6 localidades que contêm o registro de pesca artesanal de 3 espécies de budiões que são capturados por duas artes de pesca diferentes. Sendo que a arte de linha de mão costuma ocorrer ao longo de todos os meses do ano na área de estudo, apesar de conter maior frequência nos meses menos chuvosos que são de verão. A pesca por linha de mão costuma ter dois anzóis por linha e as iscas mais utilizadas em todas as pescarias foram o sarará, o camarão, a sardinha e o caranguejo. Já a pesca por mergulho não costumou ocorrer sequer nos meses de julho e agosto que costumam ser os mais chuvosos e nota-se a importância das 3 espécies na pesca de mergulho em Garapuá. Finalizo a minha apresentação agradecendo a FAPESB, o EFES, o Laboratório de Ictiologia e o Laboratório de Biologia Pesqueira. Olá, eu sou Marcelo Carvalho, graduando em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Pereira de Santana e eu vim falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido durante os anos de 2019 e 2020 ali no Laboratório de Ictiologia. E o tema do trabalho é o seguinte, alimentação, uso de recursos e disponibilidade de presas para tracnotos falcatos, polidáctilos virgínicos e ofiocion functatissimus, aquitinopteria, hipercomorfa, em pré-da-ira de Itaparica, Baí de Todos os Santos, Bahia. Bom, as praias marinhas, elas dependem de material alócrine, como as algas, como principal fonte de produtividade primária. E para denominar os organismos que habitam o habitat marinho dominado por macrófitas, onde coexistem animais e plantas epífitas, foi criado o termo FITAL, proposto por Remani em 1940. E para o conhecimento da biologia das espécies, os estudos de ecologia alimentar estão entre os mais importantes. E existem diversos métodos para os estudos de alimentação em peixes, sendo mais utilizado a análise de conteúdo estomacal, ou ACE. Um complemento ao ACE é a análise de disponibilidade de presas, que identifica a abundância dos recursos no ambiente e permite julgar a importância deles para os predadores. Aqui tem uma foto da praia lá, mostrando algumas algas na beira, com a maré baixa, que é quando a gente faz a coleta, e essa é a praia que a gente faz o trabalho. E o objetivo geral do trabalho é caracterizar o hábito alimentar das três espécies, com base na análise de conteúdo estomacal e na avaliação da disponibilidade de presas. E os objetivos específicos seriam descrever a composição alimentar de cada uma das espécies e caracterizar a composição da fauna nas algas arribadas e sua avaliação temporal. Materiais e métodos, aí tem a localização da praia de ponto da ilha, que fica lá no leste da ilha, e a gente utiliza uma rede de arrasto de 10 metros de comprimento e uma malha de 5 milímetros para coletar as algas e os peixes que vêm nela. A gente utiliza gelo para condicionar os peixes para o transporte até a universidade, onde a gente faz a triagem do material, a identificação e faz a biometria, que é retirada de medidas de comprimento e também o peso do animal. A gente faz a retirada do estômago e do intestino para a posterior análise e utiliza uma placa de vidro milimetrada com o auxílio de uma lupa estereoscópica e utiliza álcool 70 para conservar os animais após isso. Para filtrar o fital, a gente utiliza uma peneira de 50 centímetros de diâmetro e uma peneira retangular de 70 centímetros de comprimento e uma malha de 4 milímetros e um filtro de malha de 500 micrômetros com um copo coletor de malha de 500 micrômetros também nas laterais para reter o fital e uma balança também para fazer a pesagem desse material. Aqui tem uma imagem da gente coletando lá na praia de ponta da ilha com a rede de arrasto. Aqui a rede de arrasto vindo com algas e tem alguns peixes que tem lixo também junto. Esse seria um alfiocião punctatíssimo uma das espécies que a gente está trabalhando. Aqui temos alguns polidáctilos virgínicos que seria outra das espécies e aqui teria um tracnotus falcatus que está aberto mostrando ali o estômago e outros órgãos dele que a gente retira para fazer análise. E logo acima nas outras duas imagens tem um anfípoda alguns anfípodas e embaixo tem copépodas que são organismos do fital. Acima, na primeira imagem temos um decápodo encontrado em um dos intestinos em estômagos e logo abaixo na material digerido não identificado. No meio nós temos vários anfípodas de vários tamanhos e à direita temos larvas de braquiura. Resultados de discussão. Cerca de 50% do conteúdo estomacal que a gente encontrou era material digerido que era de difícil de identificação. Seguido de 33,34% de anfípoda e depois isópoda e decápoda que correspondiam a 0,8% na porcentagem no estômago. E no fital a proporção dos itens era anfípoda correspondendo a 55,55% seguido de copépoda correspondendo a 37,37% depois braquiura de 0,5% e decápoda de 3%. Como resultado a gente determinou classificou as espécies como invertívoros e os itens alimentares estavam associados aos encontrados nas algas. E a maior abundância de peixes seria em períodos de chegada das algas nas praias e como conclusão a gente pegou que os períodos amostrais coletados foram de seca e tiveram poucos indivíduos das espécies do trabalho. Alguns indivíduos com estômagos vazios ou de difícil alimentação do conteúdo. E durante os meses de maior ocorrência que seria durante esse ano aconteceu a pandemia que não permitiu que aumentasse o número amostral. E aqui seriam as referências e os agradecimentos. Primeiramente agradeço ao professor Alexandre Christian por ter me orientado a toda a equipe do Laboratório de Quintiologia também por trabalhar e ajudar no trabalho. A FAPESB pela conceder a bolsa para a manutenção do trabalho e a UFES por apoio logístico e de transporte. Obrigado. Olá a todos e todas. Meu nome é Kaique Vasconcelos sou estudante de graduação da Universidade Estadual de Rio de Santana e vou apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa que foi o Caracterização das Guildas de Borboletas do campus da Universidade Estadual de Feira de Santana orientado pelo professor Fred Bravo e orientado pela doutora Tamara Zaka. Então, a ordem Lepidoptera é popularmente conhecida por seus representantes as mariposas e as borboletas e constituem a terceira maior ordem dentre os insetos somente atrás de Coleoptera que são os besouros e Diptera que são as moscas e os mosquitos. No mundo ocorrem cerca de 160 mil espécies de Lapidopteros sendo que cerca de 13 a 15 mil são espécies de borboletas e já na região neotropical o número de borboletas varia entre 7100 e 7900 espécies das quais inventários publicado lista de espécies do Nordeste entretanto ainda são necessários maiores esforços de amostragem localizados nessa região. A Caatinga é o bioma brasileiro mais carente de informações voltadas ao levantamento de borboletas e uma das principais causas para essa carência de pesquisa deve ser a escassez de estudos de conhecimento básico como diversidade e taxonomia. Então diante dessa carência de trabalhos sobre a biodiversidade de borboletas no Nordeste na Bahia e também na Caatinga esse estudo tem por objetivo realizar o inventário dos Lapidopteros frugívoros e nectarívoros da superfamília papilionóide do campus da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então a área a ser estudada corresponde ao campus da Universidade e o local está inserido dentro da floresta estacional decidual e semidecidual e apresenta remanescentes de vegetação nativa tipo estepe que é a Caatinga com intensa arborização e áreas bastante antropizadas. Então para compor a lista de espécies de borboletas papilionóide presentes no campus foram feitas amostragens de espécies entre maio de 2019 a janeiro de 2020 com rede entomológica e armadilhas padronizadas. Além disso foram utilizadas também 28 espécies depositadas na coleção entomológica professor Johan Becker do Museu de Zoologia da Uefs coletados anteriormente no campus. Então a amostragem com rede entomológica foi realizada coletas mensais durante nove meses entre maio de 2019 e janeiro de 2020 em horários de maior atividade das borboletas de nove da manhã às quinze da tarde e foi totalizado uma amostragem de 18 horas com utilização de rede entomológica. Já a amostragem padronizada com armadilha foi feita por um período de quatro dias mensais por ponto amostral também entre maio de 2019 e janeiro de 2020 foram demarcadas cinco áreas diferentes ao redor do campo da Uefs com o intuito de abranger as mais diversas fitofusionomias do local e em cada ponto amostral foram colocadas três armadilhas e cada uma delas compreendia um tipo diferente de isca sendo distanciadas no mínimo dez metros uma das outras e presas em árvores ou arbustos com altura de no mínimo cinquenta centímetros do solo totalizando quinze armadilhas as iscas utilizadas foram a mistura padrão de banana bem madura quase podre com caldo de cana-de-açúcar costela suína em decomposição e fezes de cachorro as iscas ficaram expostas durante os quatro dias consecutivos mensalmente em cada ponto havendo a revisão periódica a cada 24 horas com reposição das iscas de caldo de banana e fezes de cachorro então com esforço amostral de 18 horas entre maio de 2019 a janeiro de 2020 com coleta ativa com a rede entomológica e amostragem com armadilhas padronizadas foram encontrados 277 espécimes de borboletas no campus sendo identificadas 87 espécies na revisão feita no museu de zoologia foram licênide com 21 espécies pieride com 12 espécies papilione com 3 espécies e riodinde com 3 espécies então a amostragem feita no estudo foi extremamente importante e eficiente devido a terem sido encontradas entre as espécies de borboletas no campus o que demonstra ser uma riqueza considerada e expressiva da fauna de borboletas mesmo com esse alto grau de antropização e degradação existente no campus então o presente trabalho evidencia um ganho para o conhecimento da fauna de borboletas para Caxingra para a região nordeste também para a Bahia contribuindo imensamente com a divulgação científica e a educação ambiental na produção de um guia ilustrado de identificação então essas foram as referências que eu utilizei e queria agradecer ao CNPq ao LACIS ao Museu de Zoologia da Uefes e a APTG Oi meu nome é América Lu hoje vou prestar meu trabalho que tem como título genética da paisagem urbana de Melipanea em Neopterapidae em Feri Santana Bahia bem para começar nós temos que saber que nosso trabalho foi feito na área de Feri Santana ele foi dividido em dez pontos sendo que nove deles foram em Feira um deles foi em Salvador para uma comparação e desses nove pontos oito foram pelo centro da cidade e um deles foi na área da Uefes justamente porque é uma área mais rural e nós queríamos essa diferença esse comparativo então a urbanização é um fenômeno crescente e que hoje em dia não dá mais para parar é um fenômeno desenfreado e junto com a urbanização nós temos os fragmentos de habitats que é uma das consequências a fragmentação severa é um tipo problema desse desenvolvimento e nesse estudo nós viemos justamente ver como é que esses fragmentos como essas barreiras físicas vão afetar esses Melipaneas dessa espécie que nós estamos estudando correto? então como métodos materiais nós coletamos fomos para campo nós coletamos desse ponto nós marcamos o GPS desses pontos e depois nós levamos para laboratório devidamente embalados guardadinhas e depois disso nós fizemos PCRs nós fizemos eletroforese seguindo os protocolos assim descritos no nosso trabalho e depois nós combinamos esses dados e analisamos eles um desses resultados foi um desses gráficos que é justamente esse de diversidade genética e nele você pode ver que a partir desses dados que nós tivemos é possível inferir que a partir do tempo a passar do tempo a diversidade genética ela sofreu impactos por causa justamente dessa urbanização e diminuir a diversidade genética dessas abelhas com o passar dos anos nesse outro gráfico você pode ver que a população ela se torna cada vez mais igual na questão de fluxo genético e também a predominância apenas de uma dessas estruturas genéticas e depois de 2015 essas populações de abelhas elas se tornaram cada vez menos ricas geneticamente ou seja nós podemos ver que a partir de 2015 basicamente só tem vermelho vermelho toma conta totalmente você não vê mais quase nada do verbo ou seja essas populações elas estão perdendo esse gene flow que é como se chama geralmente esse fluxo genético certo? então nós também pegamos essas amostras de Salvador justamente para podemos fazer um gráfico comparativo e nós fizemos esse gráfico que tem o E que mostra a universidade de Feira de Santana na Uefs o CE mostra o centro aquela parte central da cidade certo? e o SA que é mostrando Salvador e a gente pode ver que justamente o ponto que tem a menor quantidade de diversidade genética é a área urbana tanto centro quanto Salvador mas a gente ainda pode ver que o centro da cidade é menor do que Salvador a gente não sabe muito bem ainda porque isso vem em pesquisas futuras estudar como é que funciona esse gene flow em Salvador mas em comparação a Feira de Santana entre o centro da cidade e a universidade a universidade tem um flow genético muito maior certo? então podemos concluir o que? que essas barreiras físicas elas estão afetando a conectividade funcional dessas abelhas e isso vai afetar a diversidade genética como já está afetando e isso quer dizer o que? que qualquer distorbilmente qualquer coisa que aconteça no ambiente essas abelhas elas podem estar não resistindo então nem sempre qualidade de transporte de melhoria de transporte vai resultar na sua qualidade de vida porque é necessário ter essas abelhas então essa é a nossa conclusão obrigada Olá a todos eu sou João Nunes e eu vou apresentar o trabalho intitulado Aspectos da Polinização e Morfologia Floral de Malvasse Sensolato sob a orientação da professora doutora Miriam Gimenez bom, a polinização é entendida como a transferência de ação de pólen da antera para o estigma das flores e constitui um evento importante no ciclo de vida das angiospertes pois garante a manutenção da variabilidade genética na maioria das populações é realizada por agentes polinizadores como o vento a água e mais comumente os animais nesse contexto temos a família botânica malvácia composto por ervas arbustas e árvores com representantes de grande importância econômica como o algodão quiabo e o cacau dessa forma o objetivo do trabalho foi estudar o processo de polinização das plantas dessa família e a relação com as características morfológicas e biográficas do grupo a partir de um levantamento biográfico a fim de contribuir de forma dinâmica para o conhecimento da biologia reprodutiva dessa família tivemos a internet com a principal ferramenta utilizada na metodologia desse trabalho e as plataformas online com portais periódicos CAPES e dentre outras foram utilizadas essas são as palavras chaves que foram utilizadas no projeto com as seguintes respectivas em inglês e espanhol e aqui nós temos uma lista com os principais trabalhos com a temática de polinização em malvácia que foram levantados como resultado nós tivemos para a distribuição da família sendo como distribuída nos trópicos na distribuição pantropical e neotropical e cerca de 544 espécies foram levantadas na plataforma fora do Brasil sendo 54% dessas endêmicas ou seja mais da metade bom as síndromes florais elas são definidas como um conjunto de atributos morfológicos que são comuns a determinados grupos de polinizadores eles indicam e dão um direcionamento para determinado grupo de polinizadores nesse estudo foram analisados os síndromes florais de mais diversos representantes e no total foram 18 espécies diferentes sendo a maioria como meletofilia caracterizados como meletofilia que é a polinização por abelhas em segundo lugar tivemos a quiraltrofilia que é a polinização por morcegos e seguidos de ornitofilia e miofilia que é a polinização por aves e dípteros mas como explicar esse processo um estudo de Godspegel chama atenção para as mudanças no padrão de morfologia floral existentes nesse grupo ao longo do processo evolutivo segundo ele as plantas com características morfológicas menos derivadas como flores robustas e elevada produção de néctar presentes em florestas e reproduzidas exclusivamente por frecundação cruzada eram colonizadas mais por beija-flores e morcegos com a migração dessa família para ambientes de vegetação mais aberta desenvolveram-se grupos com características mais derivadas que permitiram colonização para abelhas por exemplo das modificações é que seriam responsáveis pelos sucessos reprodutivos dessa família e os dados obtidos nessa pesquisa corroboram com esse pensamento aqui temos uma tabela com alguns representantes da família separados por tamanho e outros atributos florais como a presença de odor simetria forma da corola e vale chamar atenção né que as flores pequenas a maioria delas possuíam características florais de meletofilia e miofilia enquanto que as flores de maior tamanho apresentavam características de quiróterofilia e ormitofilia aqui nessa outra tabela também nós temos aqui nós separamos né alguns exemplares de visitantes florais e polinizadores de algumas espécies da família e para a diferenciação dos visitantes para as espécies de polinizadores fizemos um levantamento e foi levado em consideração características físicas morfológicas e comportamentais que garantiam maiores taxas de remoção e transporte dos grãos de pólen né viáveis e consequentemente garantiam o sucesso reprodutivo dessas espécies aqui nós temos por exemplo a melóquia tomentosa que ela era polinizada tanto por borboletas quanto abelhas porém ela apresentava atributos e características morfológicas sendo como melitófonos né de polinização para abelhas então vale ressaltar que a síndrome floral não é definitiva né dessa forma a maior frequência das espécies amostradas né a conclusão do nosso trabalho foi que a maior frequência das espécies amostradas em países tropicais e subtropicais reflete o padrão da distribuição da família e as mudanças da morfologia floral de uma vasta de suas coletivas síndromes ao longo da evolução tem relação direta com a migração de alguns gêneros para os locais nos abertos por fim foi identificado que os grupos de pronunciadores mais representativos da família são abelhas do gênero em gêneros de árbitarbácio e morcegos nectarívoros nos gêneros arbórios eu gostaria de agradecer a PPG ao laboratório de entomologia e ao EPS pela disponibilização da bolsa muito obrigada meu nome é Taísa Santos Machado bolsista de iniciação científica FAPES de 2019 irei apresentar o projeto sobre mamíferos da Serra da Jiboia reconcavou baiano e sua representatividade na coleção de mamíferos no Museu de Zoologia da UF com a orientação de Telveita de Oliveira o trabalho foi desenvolvido com espécimes de mamíferos da Serra da Jiboia que possuem um número restrito de estudos e apesar disto possuem uma riqueza de espécies considerável chegando perto de 90 o primeiro estudo possui cerca de 20 anos onde foram reconhecidas 41 espécies e a partir daí novos trabalhos foram sendo conduzidos na região como o de Carvalho e Oliveira de 2013 a Serra da Jiboia possui predominância de mata atlântica assim estudos sobre a região se tornam de grande importância para a preservação do ecossistema em diferentes graus de organizações evidenciando assim a necessidade de oferecer os espécies coletados o tratamento adequado de curadoria a preparação da forma mais completa possível para que o uso da maior parte das informações se torne disponível e venha a contribuir com uma das poucas coleções de mamíferos do estado da Bahia o trabalho teve como objetivo geral a conservação de espécimes já tombados e o preparo tanto em meio líquido como a seco de novos espécimes presente na coleção de mamíferos do Museu de Zoologia a Serra da Jiboia é o último grande fragmento de Mata Atlântica no Recôncavo Sul Baiano e abriu-se municípios de Santa Terezinha Elísio Medrado Vazeiro Castro Alves e São Miguel das Matas em todos os procedimentos envolvendo espécimes espaciais no inteiro e amostras biológicas foram utilizados equipamentos de proteção individual a coleção e via úmida passou por munição com a troca ou reposição do alco etílico e alguns foram feitos biometrias e novas etiquetagens e como vocês podem ver em alguns espécimes foram coletadas amostras de tecido para armazenagem separada alguns indivíduos cujas condições eram apropriadas passaram pelo processo de taxidermia onde a pele foi removida da carcaça do animal com uso de materiais cortantes tratando a pele com trataborato de sódio borax para retardar e prevenir sua decomposição em seguida foi preenchida por um manequim feito com arames palito de churrasco e algodão hidrofóbico para aproximar a peça taxidermizada do formato original do animal os espécimes taxidermizados foram então colocados em uma estufa para acelerar a secagem e acondicionados na gaveta adequada da coleção já com a etiqueta definida as carcaças resultantes da taxidermia foram inicialmente mantidas em álcool etílico mas algumas delas foram conduzidas para a preparação do esqueleto com a limpeza dos tecidos mole e o método escolhido foi o do besouro necrófago do gênero Dermert com o auxílio de bisturi e pinças o excesso de tecido mole foi removido dos esqueletos e a carcaça restante foi submersa em água por 24 horas a fim de remover o álcool e evitar a intoxicação dos pisouros presentes no Dermestário carcaças pequenas puderam ser limpas em dois ou três dias de exposição aos besudos como resultado houve o cuidado da coleção em via líquida com o uso da taxidermia retirada de amostras treinamento em biometria e preparação de esqueletos já em via seca foram feitas as revisões das etiquetas do material desumidificação da sala de coleção e a manutenção da integridade dos espécies os exemplares presentes na coleção foram revisados de forma complementar as informações do livro de tombo e os testes com as metodologias de taxidermia em espécies preservados em álcool por longos períodos que estavam previstos foi impossibilitado por causa da pandemia devido ao covid-19 a coleção do museu contém 1.085 espécimes tombados exemplares coletados na terra da Jibóia representam cerca de 7% desse topo a ordem mais representativa foi quiróptera com 49 espécimes tombados com representantes de três famílias entre elas Filostomidae com 41 exemplares a família Vespertilonidae e Embalunoridae ambas com 4 espécimes tombados a família de Delfidae é a única pertencente à ordem de Delfimorf possui 3 espécimes já Rodentia possui 3 exemplares na coleção com 3 famílias distintas Echimidae com 7 espécimes Cuniculidae com apenas 1 espécime e Cricetidae com 5 espécimes foram encontrados também ainda a família Tayasuidae com 2 espécimes representando os únicos mamíferos da ordem Certatidae e Autáctida oriundos da Serra da Jiboia Comunhamos assim que o Museu de Biologia da Uefes ocupa uma posição fundamental no ensino da Biologia na cidade de Feira de Santana e de Esrião mostrando que trabalhos como o da taxidermia são essenciais no desenvolvimento do ensino e na aprendizagem dos envolvidos Oi eu sou Carolina Figueiredo Costa bolsista da Iniciação Científica da Uefes pela modalidade CNPq e junto com a orientação do professor Caio Graca desenvolvemos uma pesquisa sobre a sazonalidade dos beija-flores no campus da Uefes e a fenologia de floração das plantas que eles utilizam esse estudo sobre a interação dos beija-flores com as plantas inicia no Brasil a partir da década de 80 mas são poucos estudos que falam sobre a dinâmica das comunidades dos beija-flores e eles estão restritos ao bioma da Mata Atlântica na Bahia ainda são poucas as investigações que falam sobre a comunidade de beija-flores e a sazonalidade e a dinâmica além de considerar a fenologia da floração das plantas que eles usam como recurso para se alimentar visando isso nosso estudo objetivou estimar um padrão fenológico de floração das espécies de plantas que os beija-flores utilizam no campus e a sazonalidade dessas aves no campus da OEPS que é uma área urbana do semiárido baiano como fizemos isso? para estimar a fenologia da floração fizemos caminhadas quinzenais em uma área amostrada limitada indo desde um pouco antes do módulo 1 até o módulo 5 também fizemos a coleta e a deposição de espécies mesfertes e posterior a identificação dessas plantas feitas por especialistas associados ao herbário da OEPS utilizamos a tetologia de Neelstrom junto ao cálculo da densidade mensal para estimar o padrão fenológico destas plantas podendo ser contínuo caso seja uma longa florada com uma curta pausa anual com uma florada principal sendo intensivo se durar de 1 a 5 meses ou extensivo mais do que 5 meses e subanual se forem várias floradas curtas ao longo do ano para estimar a sazonalidade dos beija-flores nós fizemos caminhadas semanais pela área amostral registrando essas aves após a observação através do uso de binóculos ao olho nu ou durante as observações focais quando eles iam se alimentar utilizamos a metodologia de sigristi para identificar as aves observando seus caracteres morfológicos e utilizamos a metodologia de machado e roca para identificar a sazonalidade dos beija-flores podendo ser residentes se permanecem na área por um longo tempo com uma curta ausência não-residente se permanece por um tempo considerável mas não seguido e ocasional se permanece por poucos meses não seguidos registramos quatro espécies de beija-flores sendo a pecamina macrura a única espécie considerada residente por ter sido registrada todos os meses floroxilmolucidus foi considerada não-residente sendo registrada em seis meses não consecutivos e cressanampus musquite e lealmastas com a mosa foram consideradas ocasionais por terem sido registradas poucas vezes em um tempo não consecutivo e quantas espécies de plantas registram 29 espécies distribuídas em 14 famílias botânicas sendo fabácea bignoniácea acantácea bromeliácea e cactácea as famílias com maiores riquezas de espécies da totalidade de 29 espécies quase 52% são consideradas nativas do bioma da catinha nove espécies foram registradas com o padrão contínuo oito como anual intensiva cinco como anual estendida e sete espécies como subanual a densidade mensal variou entre nove e quase 26 duas áreas de caatinga uma no Pernambuco e outra na Bahia registraram essas mesmas espécies de beija-flores e a equipe do ornito vai registrando elas desde 2017 o epitomina o epitomina macrura que aqui é considerado residente ele já foi considerado não residente ou ocasional com vegetação nativa já cloroximolucidos ele foi considerado não residente aqui mas ele já foi reportado como residente em áreas naturais isso pode se dever à restrição de disponibilidade de recursos para ele e para ele ter sido deslocado em brigas com a epitomina macrura uma espécie de maior porte corpóreo ele é mais escoamosa teve sua visita associada à intensa floração de Delonyx regia neste ano mas anteriormente já foi registrada associada a erotrina velutina das espécies de plantas nove são consideradas atraentes às aves mas oito são consideradas atraentes aos beija-flores Delonyx regia não é considerada troquilófila por ter uma corola estandarte sendo que os beija-flores preferem uma corola tubular o padrão de fenologia de floração no campo só é considerado sequencial e contínua e os registros deste ano foram similares aos estudos anteriores na área é necessário a gente seguir analisando a fenologia de floração para finalmente estimar o padrão de floração para essa comunidade de plantas e também possivelmente vir a registrar uma espécie até então desconhecida como utilizada por beija-flores associado a isso a gente também deve continuar registrando a sazonalidade dessas espécies de beija-flores porque eles involuntariamente auxiliam a polinização de alguma dessas espécies que visitam e esses dados podem servir para auxiliar o planejamento de pesquisas de futuros pesquisadores interessados na área eu gostaria de agradecer a CNPQ ao FCPPG pela oportunidade dada e ao Ornito pelo apoio oi oi meu nome é Rana Zaine Rios da Silva e o nome do meu projeto se chama peixes holosteus actinopeteris geoloste do cretáceo da bacia do recôncavo Bahia Brasil sob orientação do professor doutor Théo Veiga de Oliveira a bacia do recôncavo está localizada na porção oriental do estado da Bahia e é bem conhecida pelo seu conteúdo petrolífero mas também vem mostrando a grande importância paleontológica com registros de fósseis de plantas e quinofósseis invertebrados e vertebrados dentre esses últimos destacam seus peixes do gênero Lepidotes a qual é o objetivo deste trabalho os Lepidotes são conhecidos por sua escama do tipo ganóide cobertos por uma camada brilhante de ganoína e os espécimes aqui apresentados estão tombados nas coleções de paleontologia do Museu de Zoologia da UF e do Museu de Zoologia e paleontologia da UFRB de Cruz da Zoologia os espécimes foram coletados em afloramentos na ilha de Itaparica no município de Manguinhos em laboratório parte da rocha foi removida com o auxílio de agulhas ponteiras e martelos pequenos para serem analisados depois alguns espécimes foram ilustrados em papel vegetal sobre a fotografia do fóssil com o auxílio de uma mesa de contraluz usando canetas nanquins descartáveis tamanhos 0,01 mm e 0,05 mm usando também a técnica de pontilismo o espécime PL 0845 indica o Lepidotis rochoi ele constitui um espécime parcial de grandes dimensões contendo escamas robustas e ornamentadas medindo cerca de 5 cm de comprimento e 3 cm de altura os outros espécimes são representados apenas por escamas isoladas mas também indicam o Lepidotis rochoi o espécime PL 0848 é o espécime com parte anterior do corpo contendo sincrânio e nadadeira peitoral as escamas são lisas e sem ornamentação ele também tem uma placa dentária contendo dentes globais o espécime PL 0830 tem escamas similares ao anterior consiste em parte do tronco sem a presença do sincrânio e 4 nadadeiras que estão organizadas nas extremidades do fosso o espécime PL 1100 é considerado um peixe completo contendo cerca de 1 m de comprimento as escamas são robustas e medem cerca de 2 cm de comprimento e 2 cm de altura se ele é um novo táxo ou se corresponde aos dois anteriores só vai ser possível com o avanço da preparação quando as atividades da universidade voltar os espécimes aqui apresentados contém informações adicionais importantes sobre a quetiofauna cretácica da Bahia em nosso laboratório nós temos um novo táxo ou provavelmente mais de um e as informações aqui obtidas poderão ser publicadas posteriormente em artigos contribuindo com o conhecimento paleontológico da nossa região e também do nosso país queremos agradecer a professora Carolina Saldanha Xeré da UFRB pelo empréstimo dos espécimes aqui utilizados e agradecer a instituição CNPq pelo apoio ao projeto obrigado Oi gente eu sou o Lucas Pacheco meu trabalho teve como tema análise da diversidade de polistina em fragmentos matatânticos na Serra da Iboia e fui orientado pelo professor Céu Ricardo Andena na introdução do trabalho eu trago um pouco do processo de degradação ambiental que a matatântica sofreu ao longo do tempo que se agravou nas últimas décadas devido a atividade de extração de madeiras e desmatamento para suas diversas finalidades afetando as faunas e a flora em níveis diferentes mas levando aí a redução de mais de 90% da cobertura vegetacional original da matatântica dentro dessa perspectiva vários grupos recebem pouca atenção na região nordeste e em áreas de matatântica como por exemplo os polistinos e para a Serra da Iboia não se tinham trabalhos voltados especificamente para esses indivíduos que são representados por mais de 26 gêneros e 900 espécies sendo que no Brasil nós registramos 22 gêneros e mais de 104 espécies são endêmicas frente à importância desses indivíduos na polinização no controle populacional de outras espécies como a natural introduzida e também são indicadores de qualidade ambiental importantes nesse equilíbrio do ecossistema e na manutenção dele nós objetivamos então compreender a ocorrência de indivíduos na Serra da Iboia com coletas e comparação com dados disponíveis na literatura bem como compreender a diversidade da área utilizando índices estatísticos a nossa metodologia consistia em conhecer a área de Serra de Iboia que possui entre 480 metros de altitude e 644 hectares e a área de Caatinga na base de Mata Atlântica na maria e sua extensão escolhemos 3 pontos específicos instalamos 3 armadilhas malés que é uma armadilha de interceptação de voos e os insetos quando presos vão para o ápice e acabam caindo em pó de coletor contendo álcool para a preservação do material coletado após a coleta que durou um ano entre maio de 2018 e abril de 2019 esse material foi levado para uma museologia e passou por processo de triagem seguindo a recomendação de Almeida Tchal 2003 posteriormente esse material foi organizado e passou por identificação seguindo a chave de Cartel e Marcos Cartel e André na 2013 bem como a comparação com o material depositado na coleção e auxílio do professor orientador posteriormente a isso esses dados foram organizados no programa PESTE versão 3.9 onde analisamos alguns dados estatísticos como diversidade da área através do índice de Shannon a similaridade entre os indivíduos a distribuição dos indivíduos entre as espécies com o índice de Pelô e a similaridade faunística entre as pontas de coletas adotadas com o índice de Moris e Tarrão como resultado obtivemos então um total de 448 indivíduos agrupados em 4 gêneros e 7 espécies sendo que a área 1 foi a área que apresentou o menor número de espécies com apenas 3 e a área 2 e 3 compartilharam em 5 espécies sendo que o total das duas áreas cada uma com 6 a diferença entre Polibia SP na área 2 e Polibia SP na área 3 com relação a diversidade total da área o índice de Shannon ficou em 0,72 mostrando a diversidade baixa para a área para a área total e também para as áreas de forma separada porque para o índice considerar a diversidade de Bolis tem que estar entre 1,5 e 5 o índice estava baixo o que pode ter causado isso é a falta de combinação de metodologias como Cida Clemente Souza Lodger Arradão e Andena eles falam que é necessário combinar metodologias devido a ter a identidade comportamental no grupo no entanto trabalhos realizados por Santos em 2009 mostram que mais de 29 espécies de vistas foram coletadas com armadilha malésia mostrando a eficiência dessa metodologia mas não incluindo a importância da combinação delas outro fator que pode estar levando a esse problema é o desmatamento que ocorre nas Serradas de Boia que vem ocorrendo nos ambientes naturais principalmente na Mata Atlântica redistruindo aí os ambientes naturais recursos florais e locais para a unificação como resultado positivo obtivemos aí o registro de uma espécie que não tinha registro para a área de estudo mas já tinha sido registrado na Bahia que é a espécie do gênero Sineca a espécie Sineca Ciane mostrando o potencial da área para a ocorrência de espécies não registradas no entanto um fator agravante que nos preocupa é em relação ao desmatamento que observamos em alguns pontos da Serra da Ribóia retirada de árvores afetando aí os hábitats e os lugares forrageiros desses indivíduos outro fator agravante também é que a Serra da Ribóia com mais de 44 hectares possui apenas 2% da sua área em uma unidade de conservação uma RPPN uma reserva de patrimônio natural particular então como considerações finais eu ressalto a importância do registro de uma espécie que não tinha registro para a Serra da Ribóia que é a espécie Sineca Ciane a importância de se preservar e das áreas mais distantes das atividades antrópicas e também a importância de se realizar novos trabalhos utilizando conhecer realmente e combinar metodologias para os polistines bem como implementar de forma efetiva e legal a unidade de conservação na Serra da Ribóia essas foram as referências dos agradecimentos ao Museu de Zoologia a PROBI pela concessão da Bolsa ao Instituto de Ciências e Tecnologia onde o meu trabalho é vinculado ao CNPT e a FAPESB por serem as agências de fomento do projeto e também a Programa de Pesquisa e Prós-Graduação da UFSPPG obrigado Olá meu nome é Vinícius Caldas Santos e eu vim aqui apresentar para vocês sobre o meu estudo onde eu aboto as veja-flores aves troquilites e as plantas que visitam no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana sendo orientado pelo docente Caio Graco Machado aqui para começar os veja-flores eles têm um papel muito importante na reprodução de diversas plantas tropicais onde muitas das vezes eles mostram uma associação de um grau de especialização muito alto esses indivíduos dentre as aves eles representam tanto numericamente quanto ecologicamente uma relação de dominância na questão de aves-flores na região neotropical no Brasil estudos que abordam a comunidade de beja-flores e as plantas que eles visitam levando em consideração os aspectos sazonais e fenológicos têm aumentado bastante nas últimas duas décadas porém aqui no Nordeste ainda existem poucos estudos que falam sobre isso aqui para mostrar para vocês a metodologia onde foi executada a área que foi executada esse estudo foi na história da Bahia na cidade de Feira de Santana na Universidade Estadual de Feira de Santana no campus dela aqui vocês podem ver na imagem da direita onde está destacado em verde e amarelo o campus o estudo teve como objetivo a partir de observações naturalísticas identificar as espécies de beja-flores que visitavam as plantas os comportamentos dos mesmos e as frequências de visitas também as espécies de plantas que eram utilizadas por eles os atributos florais das plantas como a cor da flor da planta o diâmetro da corola da planta a profundidade do tubo da planta a quantidade de néctar foram essas coisas que foram notadas no estudo além da infecção de azicatas sobretudo das plantas onitófilos então esse estudo foi executado em agosto de 2019 a março de 2020 observando de forma a olho nu e também com o acido de binóculo as espécies de plantas que eram visitadas por esse beja-flores no período do amanhecer ao pôr do sol aqui só para mostrar para vocês um pouco algumas fotos que mostram a área que contém jardins e vegetações de capoeiras do campus da universidade estadual onde foi feito o estudo onde era feito aqui tem uns exemplos para vocês verem e aqui as espécies de beja-flores que foram identificadas visitando essas plantas a gente tem aqui três espécies que é o pitomina macrora que é o beja-flor tesoura o macho na parte B aqui a gente tem o cloro-tibolúcidos que é o besourinho a fêmea representando a espécie e aqui no C um pouco mais abaixo o beja-flor vermelho que é o crisolempis mosquitos que é o macho e a espécie mais representativa que eu vou falar também um pouco mais lá na frente foi o pitomina macrora que é o beja-flor tesoura aqui mostrando uma prancha com todas as espécies de plantas que foram visitadas por esses indivíduos foram 29 espécies de plantas de 14 famílias dentre elas 12 são ornitófilos as demais não são ornitófilos aqui mostrando foi no total 2.300 horas de observação em campo e o beja-flor que teve mais frequência de visita foi o pitomina macrora com 0,58 e depois o cloro-chirvum e logo depois o crisolampus o beja-flor que também mais visitou plantas e teve mais visitas também foi o pitomina macrora visitando 797 vezes e visitando 28 plantas com um total de 980 visitas de todas as espécies aqui estou mostrando uma curiosidade que o beja-flor o mais representante foi o beja-flor tesouro que também é macrora que eu disse na estante porém ele só não visitou uma planta que foi essa lamiaça que é o plectrancus barbatus o beja-flor que teve mais representatividade nessa planta foi o segundo mais representativo que foi o bisourinho o cloro-chirvum e concluindo aqui foram 29 espécies de plantas tanto ornitófilos quanto não ornitófilos das ornitófilos a que teve mais frequência de visitas foi a sanquesa nobilis e das não ornitófilos foi a libidíbia ferra-ferra e o beja-flor que teve mais frequência mais visitas e visitou mais plantas foi o pitomina macrora que é o beja-flor tesoura e aqui estão as referências que me ajudaram na construção do trabalho do estudo e aqui os agradecimentos tanto ao EFES quanto ao PG por auxiliar na questão da bolsa a FAPES por ter financiado o estudo durante um ano ao pessoal do Ornito por ter me ajudado tanto na questão de observações de campo quanto na questão de ideias e o meu orientador novamente Caio Graco Machado e ao Herbário por ter me ajudado na confecção das azicatas e armazenamento delas também na coleção e aqui o agradecimento muito obrigado pela atenção espero que vocês tenham entendido e gostado da apresentação vou deixar aqui meu e-mail para quem quiser entrar em contato para tirar dúvidas ou falar a respeito do estudo eu vou estar à disposição para quem quiser muito obrigado